Primeiro treino no leg press do MC Don Juan Empurra o ponto de tirar ele daí Mas como? Tem que tirar ele daí? Só empurrar Como? Já tá pra soltar? Já tá pra soltar, empurrar Ah, já empurrei Ah, tipo, tô aguentando, aí tá doendo Ah, isso aqui é forçação de barra Isso aqui não aconteceu, não Pô, todo ser humano tem força na perna, né? Porque a gente anda a vida inteira Isso aqui é inteligência artificial Por que ele tá gemendo tanto? Cinco, calma Ah, ele tá fazendo meme, é óbvio O cara tá gemendo e falando que não vai aguentar andar Isso aqui é meme, isso aqui é geração de conteúdo Uh, eu acho que eu vou peidar Oi, não tem problema Ah, não, é peidar de verdade Vai, não tem problema Eu gosto, eu gosto de peido Peida pra gente, Don Juan Peida pra gente, Maurício Filme peidando aqui pra gente Tá, vocês querem ver o treino inteiro do MC Don Juan? MC Don Juan da picadilha Presta atenção Olha o desafio, Julião Vem cá, Bruno Ó, duvido de perder essa Trinta dias Mas tem que ser da forma justa Calma Já tá dando desculpa, parece criança O cara é uma vareta Já viu o tamanho da rola do MC Don Juan? Ele é literalmente o cara do Meu pulso e meu pinto são iguais Ele tem que ganhar cinco quilos Tá louco? Você não tem noção do que é ganhar cinco quilos Julio Julio Ele vem comigo Ah, vou pular pros caras treinando Eu gosto de ver um gordo sem camisa Ô, desde aquele dia pra cá Você não vai ganhar 144 quilogramas 143 133 Caralho, por que a balança não para? O cara tem a pressão espiritual muito forte, mano É que ele tá ficando de pau mole e duro, né? Enquanto pesa Por que a balança tá tão oscilante assim? Quando o gordinho fica atiçando Tá segurando o peso pelo menos Alana, o que você acha? Não, ele vai ter que comer Lembra que ele falou Que nós dois não incentivando o outro Você não incentiva, cara Você que fala Agora você tem uma motivação pra ajudar ele Sabe por quê? Porque se ele perder Ele vai perder uma grana E você também perde Ela vai ter que me emprestar Que do meu dar a minha conta O bagulho já tá ouço Meu garoto, tá sem dinheiro Por que ele fala sorrindo O cara é felizão O cara é felizão de mais A gente vai pra outro mais violento Mas aí que tá Demorou? Mas aí que tá Renatão A forma de ferro Eu vi um muito foda esses dias Não tão foda assim também Não vou ficar criando hype É interessante, interessante Vou mostrar aqui pra vocês Teve um blitz jungle Que conseguiu trollar e afundar solo a partida Eu chamei ele pra jogar duobot na próxima e peguei Yumi Só pra poder ficar digitando Eu provavelmente não deixei escapar nenhum parente dele nos meus xingamentos Dureza é que eu tomei ban e perdi minhas skins Mano, isso aqui Eu nem dei risada tanto assim do desenvolver da história Mas é porque eu tava rolando o vídeo do Instagram E do nada o Faustão falando Teve um blitz jungle É real isso? Óbvio, porra É a voz do cara O cara tá mexendo a boca no bagulho Aí nunca vai acabar Mas vai rolar um ano isso aí Então vai Até algum perder Tem que ficar shapeado Credo Cara, 10 quilos Começa hoje Começa hoje O cara tá dentro da academia Perguntando se começa hoje Quem chegar próximo Quatro motinhos pros seguidores Quatro motinhos pros seguidores Dois cada um vai ter Dois cada um Mas ele não firme Nós tá se conhecendo hoje O problema é os seguidores Não vão querer que ninguém ganhe Pra eles ganharem É, mas não tem essa fita aí ainda, né Dom Juan tá chapado? Você acha? Será? Ele é doidão sem usar nada É, é doidão sem usar nada Pô, mó novela também Os caras fingir que liga Pra ganhar uma moto, né Os caras já são milionários Ou será que é uma moto muito foda? Quanto que pode custar uma moto foda? Uns 200 mil? Eles vão sortear Burro Burro é o senhor Porque quem ganhar O outro dá uma moto pra ele Se os dois perderem Aí eles sortem as motos O que vale é a aposta É verdade, mano Agora você foi um bom advogado Quando eu aposto 5 reais Eu já sinto meu coração acelerando, mano Não, mas acho que eu tô quase desistindo mesmo Acho que esse vai ser o meu último desafio Depois eu vou desistir, viado Vai parar? Vai voltar pra gordura? Vai? Não, não pode Vai deixar quieto Você mudou demais a sua vida, cara Nem brinca Eu tô brincando, caralho Ah, parou Quase acreditei, cara Eu ganhei um quilinho ali Você dá quantos quilos? Eu fiz esse... Eles estavam lá em casa ontem de ontem 54, 55 agora Acabou de almoçar, né? Vai ter nada Acabou de almoçar e fica fácil Caralho, 54 quilos, mano Que bonitinho, mano Mano, e isso que tipo assim Uns 15 quilos dele aí Deve ser de pico Agora eu explico pra galera Quais são os benefícios do race Pessoal, esse pré-trainer é muito bom E o site da Growth O legal deles é que é tudo muito barato Cara, é tipo assim Deve ser o mais barato que tem, né? Alguém conhece o suplemento mais barato da Growth? E se você for lá comprar e usar o cupom MANICOMIO na hora de fechar a sua compra Fica mais barato ainda Se você usar o Pix ou o boleto Mais barato ainda Farofa de formiga é mais barato Aí você me pegou Aí você me pegou Mas daqui a pouco a Growth tá lançando Whey de farofa de formiga Você mal treinou, pisou aqui e já ganhou um quilo já Tá vendo? É o poder da área de 51 Ah, corrente Corrente de um quilo não Corrente de um quilo Corrente da Growth Corrente da Growth, pô Corrente da Growth Vem cá, Dom Quem melhor chamar de Juan do que de Dom? Dom não é o nome, né? O cara tá tudo no efeito do Banza Acho que não, mano Acho que não Maromba não foi uma maconha Só o Júri Balestrinho e o Toguro E o Matuê É, o Matuê agora é Maromba, né? Maromba só injeta Só o Alan Zoca O Alan Zoca tá fechando com os M&M Os marombeiros maconheiros Mas ele vai poder tomar... 10 quilos moiado Não vai poder tomar remédio pra emagrecer não, né? Ele... Posso falar? Ninguém tá puro aqui Aqui você não tá na terra da pureza Tá bom? Simplesmente Ninguém tá puro, é Ninguém tá falando que você é menino de feira Mas também... Eu também não sou menino de feira Não, mas dá medo de ser Só de olhar pra você assim Dá um medinho, tá? Agora, parceiro Tá tranquilo Você chegou a ver o corte E os caras... Medo de careca Falando comigo, treinando perna Me arregaçando E o cara põe ninguém lá, hein? Viado, viado, viado Vamos ali Olha o cara Esse cara não tá puro, hein? Um olho de cada tamanho Quando a fumaça sobe O olho desce Era pra eu estar feliz por ele, tá? Já tô feliz por você Mas eu tô triste Porque ele só tem que engordar 5 quilos E me ganha uma 1.300 Uma moto de 120 mil reais Aí, ó Ah, a moto é cara pra caralho Então tá explicado É como Sócrates diz Ninguém tá puro Eu não perco esse dinheiro nem fudendo Agora ele vai perder Porque se ele... Se tiver, vamos supor, 4 quilos e 800 gramas Perdeu, não perdeu? Perdeu E se ele bater 5, você perdeu 10 e nem perde Aí a galera... Você tá com quanto? 144 134 em 30 dias Fechou o mês Ele tem que chegar em 61 Momento matemático Todo mundo com tatuagem, né? Coisa de bandido Coisa de marginal Ficou a marginal no recinto Esse da tatuagem parece o Martin do Madagascar É todo o som da tatuagem, né? Mas tá falando do de regato aí, né? Cadê o treino? O treino é só nos últimos 3 minutos de vídeo Cara, vocês me pegaram Me meteram numa furada, né? Isso aqui nem vai render corte, rapaziada Ninguém vai assistir isso, mano Vocês botaram o pé na minha janta Caralho, é automático Um monte de gente mandando fazer o L ao mesmo tempo É automático na cabeça dos caras Se tem alguém frustrado, eu vou mandar fazer o L Titio, então, vai te ajudar O que é que o nó? Durante 30 dias Titio vai ajudar O gordinho parece o Humpty Dumpty do Gato de Botas Ah, o ovo O ovo do Gato de Botas Linda Cizarine Cinco reais Meu ex assiste a esses negócios de bombado Manda ele tomar no cu, por favor Ele me cheatou com o PG Ele assiste suas coisas Caralho, muita informação O que é PG? É garota de programa em inglês Program Girl Ó, ex da Linda Cizarine Mandou você tomar no cu aí, ó E para de assistir os bombados Chegou o negão tarado A linguinha de fora Cadê o treino? Os caras estão esperando o pré-treino bater Pô, espera um pouco O cara nem corta o vídeo, né? Tá, vamos ver o treino Olha, chegou mais gente Levantou Bonitinho, cara Ele é muito fofo Esteira Começou, hein? Pô, ele podia ter conversado Isso tudo que ele conversou Andando na esteira, né? Ia ser muito mais fácil Não, tira o pingente para treinar Tá maluco, irmão? Tirar o pingente? Ele tá usando uma cruz ali, ó Quer dizer, é uma cruz ou é uma K47? Tô vendo a live no PS4 E o chat tá na sua frente Poderia deixar a Khan em outro lugar? Claro, mano, claro Ó, pronto Por você e pelo seu PS4 Espero não ser caçado pelo Xbox Mil Grau agora Senhor Xbox Mil Grau Só fui humilde com o cara, tá? Por favor Agora tem a motivação Ou você pede, você pede 330 mil reais Não, não tem condição de perder, não Porque eu tô pagando minha casa E ainda faltam duas parcelas aí Duas parcelas As últimas parcelas são as mais baratas Deveu duas parcelas de 700 conto Vocês acham Algum professor de educação física no chat? Se o cara corre e a teta dele balanga Ele perde mais caloria Do que se a teta dele não estivesse balangando Porque sempre que eu vejo alguém correndo Com a teta balangando Eu fico Mano, esse cara O corpo dele tá trabalhando, hein? Olha quantos sim no chat Intensidade cardiovascular queima mais Então é melhor correr com a teta balançando Do que correr com a teta parada Ou será que não? Alguém tinha que testar isso aí, né, mano? Renato Cariani Faz o teste aí pra gente Evita de falar de tetas balangando, dog Foi mal, foi mal Não vou mais falar de tetas balangando Como assim devagar também é rápido? Isso não faz o melhor sentido Devagar não é rápido Rápido é rápido Devagar é devagar Isso me deixa com raiva Toma, olha o MC Dom, mano Imagina que você quer derrubar O que é mais fácil? Perder 10 quilos ou ganhar 5? Eu acho que é perder 10, né? Ai, tá foda Porra Porra Que bonitinho ele treinando, mano Agora eu entendi porque vocês queriam que eu visse isso Tem que entender que é como se você estivesse se defendendo E empurrar Então Quero que você tenha a intenção De já afastar o peso do corpo Então a ideia é que você empurra O seu troco Ensinando a empurrar Empurre duro Não empurre mole Muito franguinho Calma aí, cara Devagar também é rápido Você não prestou atenção em nada O que você acha? Vai conseguir esse outro quilos também? Vai Com certeza Você precisa de um cara guerrido O cara tá com o olhar de mil jardas 5 quilos, paizão Ó, primeiro ele faz carinha de que tá pedindo pica Tá aprendendo Depois ele faz a maior cara de chapada da história Eu quero que você entenda Você já tem o poder mental Eu quero que você transpire esse poder mental pro seu físico É isso que você não fez Então, ó, mano Mas tá tudo aqui, ó Esses caras, o bagulho que eles têm É a capacidade de falar a frase de motivação todo dia, mano Todo dia os caras estão no discurso do Rock Balboa MC Don Juan Você cabia aqui Você não vai acreditar Mas você cabia aqui A rádio tá estralando no seu áudio Aí é foda, mano Vou ter que esperar o rádio passar Senão vai dar copyright no meu corte Vai dar copyright no meu corte no YouTube O Júlio é um cara muito inteligente Olha o cérebro dele aparecendo aqui, ó Mas eu garanto pra você Que você vai ter um resultado melhor de todos na sua vida E depois disso Você vai se tornar um cara mais forte ainda do que você já Tom, ele Gratos e Atreus Tem 130 pau na jogada Então... Vixe! Quando eu trombava na Los Leandre que eu fazia os vídeos Fala aí, ó A gente trombou ele É, o cremosinho, viado Ele não tinha quase nem o que comer, né Não tinha nada na geladeira Sem ventilador Lá na mansão no Maromba Nós deu o ventilador pra ele Mano, olha a cara do Renato Olha a cara dele Ele ficou pogger Sem ventilador Não tem o que comer é suave Mas ventilador Não, não Só pra fazer as contas, ó Pensa que você vai pegar E colocar 4.333 reais Num potinho todo dia É todo dia que você acertar 4.300 reais na tua conta Olha lá O cara dele explicando Explicação pra burros Vai devagar, paizão Que conta é essa? Olha lá É fingir que entendeu Esse cara tem dinheiro infinito Para de fingir que não tem Liga esse rádio, filho da puta Deixa o rádio Deixa o rádio É perigoso, né? Ficando 30 repetições, tá? 30? Ai, soltei um Espera aí Fugiu não, velho Afasta aí Que eu soltei um Soltei um regulares Tá tocando Acon? É foda Tá, então vamos continuar Com a música mesmo 2, 3 Pô, 10 quilos? 4 Os caras sabem o que estão fazendo Vai queimar, vai explodir Mas aí, é queimar mesmo Vai, mais 6 1, 2 Era pra fazer 30 4, 5 Mais uma Pô, tio, peraí Vai lá que o Dan Rota te espera Sim, aí como é que vai ser O treino hoje Falei 30, esperando lá Spawnaram mais uma criatura Projeto da gente, 90 dias, né? Não, 90 dias 90 dias, seria isso Eu tô pegui Falei igual um cara de 50 anos CJ Paraibano 90 dias, 60 quilos E 13 de BR Se não conseguir Você decidiu o quê? Quero o quê? Se você não conseguir Você vai ter que colocar Um piercing em cada teta Tomara que ele não consiga Então, pô Eu tava falando com os caras ali Porque, tipo assim Eu fui um cara, galera Que até hoje, graças a Deus Já passei com muita coisa Já passei com fome Já não posso nem falar Olha o tamanho do celular Na mão dele Parece uma tauba Parece uma telha Tipo assim Eu faço a resenha Eu faço o muco Porque, tipo assim É uma válvula de escape pra mim Porque eu tenho ansiedade Caralho Porra Esse cara já falou muita coisa Então eu sempre fico Tentando fazer resenha Sempre fico tentando Buscar alguma coisa Pra deixar a minha mente Ansiedade causa resenha Eu faço muita resenha Porque eu tenho ansiedade Mas é um sonho seu Botar um shape É bom É É isso Então bora Vai dar certo No nome de Jesus Amém O carinha não precisou Tensar em nada Ele só falou Shape Acreditando aí Acredita, família Esqueça É só dois dias Dois dias de projeto Dois dias de projeto A galera já tá Tenha calma Vai dar certo Fica acompanhando aí Que vai dar tudo certo É não, mamão? Vai É isso aí Agora ele vai voltar Pra Pokébola Certo, é nóis, caralho Vamos ver Agora tá com quantas caras Na garagem? Três, três Olha lá, ó Tinha nem ventilador Tinha nem beterraba na geladeira Agora tá aí, ó Três carros Olha pra que três carros também Ih, já voltou pro Pokébola Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Tá roubando Olha o resultado Disciplina 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 é a palavra Disciplina Calma aí, tio Calma aí Um minuto Calma aí Tá com pressão? Sabe por quê? A gente tem ideia Mudou de exercício Eu também Desce tudo, tá? Oh, yes Não, não, não Não, não Desce tudo Ah, o cara é milionário Ele não usa meia, mano Isso me deixa O cara abre a conta Do Nubank dele Tem um milhão de números E aí ele bota o tênis No pelo Isso me deixa louco De raiva O pé todo suado Encostando no couro do tênis Gente O Dom Luan já tá morto Já enterraram o corpo dele Empurra, caralho Empurra Várias pessoas gravando Olha, gente Um gordo aqui na academia Tem um gordo aqui, guys Olha aqui, ó Arroba gordo É quatro pau e meio por dia Olha lá ele pensando Até vendeu as meias Pra pagar a dívida Vai doer Vai doer mais No bolso Fora a piada, né? Que o Sardão Ah, derrotado Vão acabar comigo, né? Vão me destruir, né? O cara não consegue nem fingir Não consegue nem fingir Empolgação pro vídeo Nossa, vão me destruir, né, Renato? Vão me acabar nos memes Lá na net Mano, nada ofende um gordo, mano Você pode ver que gordo é tudo blindado, mano As mentes mais blindadas que existem O cara ouve que é gordo todo dia, mano Ah, perdeu pro Dom Juan No desafio Até parece Você já tá bebendo? São 120 mil 120 mil, Mau Mau É O Dom Juan tá sempre bonitinho Sem jeito, sem graça Com o olhinho regalado Mau Mau 12 até o talo Mostra 12 até o chão Mostra 12 até o chão 120 mil e um ventilador Ventilador de teto Mas pode invocar o gordo da sombra Vai Nooooooo Ih, invocou o gordo da sombra Invoca o gordo da sombra 2, desce Ah, o McKano é fácil, hein Caralho Caralho O gordo da sombra é sinistro The Vets from the Shadows Mais duas, vai Vai, você não vai descer São 12 São 12 São 12 São 12 Mais duas agora Mais duas Os caras mentem, mano Eu não entendo porque os caras faz isso em academia O cara fala Só mais duas Aí você faz duas Aí o cara Só mais duas agora Aí você faz duas Só mais uma Caralho, mano É isso que os pessoal aprendem na faculdade De educação física? Mentir? Eeeh Nós tava gostando Mas eu tô torcendo pra vocês também, cara The Darkness Batman Eu vou ficar muito feliz se os seguidores ganharem Que bonitinho, mano Mais uma, né, Titio Vai, lida com a dor 5, 4, 6, vai Toma 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 Caralho, ele sofre muito bonito, mano Que roda, mano O cara sofre bonito demais Chat Gordo tem joelho bom, porra É, tem isso, né Não tem problema ele esticar a perna aqui no Leg Press Ele pesa mais do que essas placas Agora o cara pensou, hein, mano Até que tem seres pensantes nesse chat 1 2 Mais 3 3 4 5 Pra lá Puxa ela Vamos soltar Aêêê Meu Deus do céu Caraca, mano Sabe por que eu tô tendo essa dificuldade de ódio, tio? Eu acabei de almoçar, mano Nossa Vamos lá ver o trigo do... Peraí, peraí Nicolão Renato Tuccariane Nem quer ouvir essa abobrinha Bom, não, Tati Hoje eu vomito Sério? É bom que emagrece Vomita que é bom que emagrece Olha o que os caras estão falando Hashtag Ed. Tut Limpa o aparelho nojento Acho que aqui ninguém limpa o aparelho, mano Isso aqui é academia de macho E macho que é macho, senta no suor de outro macho Quanto maior gasto calórico, maior emagrecimento Ih, deu soninho Olha, o cara tá até chorando Nojeira? Não é nojeira, rapaziada Todo ser humano sua ou soa Agora não sei se todo ser humano sua ou soa Bora Rádio de novo Que mentira, ele não fez 30 não Seu mentiroso e o Don Juan Então, né, mano, que clickbait do caralho Quer ver o Don Juan treinando Eita, ele foi vomitar Nossa, os caras filmam vômito Mano, não é mentira, não é fake, mano Essa é a respiração de um cara que tá prestes a vomitar Não vai conseguir segurar Nossa, que paia Por que que tão filmando isso? Virou manicômio? Tem meu almozinho, cara Eu vou almoçar um bom hoje, velho Cara, vomita e ri, mano Nossa, quando eu vomito eu não quero mais saber de brincadeira É o limite do humor É, a gente foi beitado, hein, mano A gente cliquei aqui pra ver o Don Juan treinando Só mostrou o gordo Cliquei pra ver o Don Juan treinando E vi um gordo vomitando Eu tava na rua da água Eu digo aqui de rádio Você me avistou do nada Eu vou fazer isso pra ver o Don Juan treinando Tchau Tchau Tchau